Opa, tudo bem? Aqui é o Bruno Novaes, criador do documentário Eladistar e do projeto Total Liberdade. Hoje eu estou aqui num evento de dois amigos meus, do Anderson Chipac e do Marcos Lucas, que é o evento de transformação digital, você pode ver aqui o pessoal no fundo, aqui na Copy Break. Mas esse vídeo aqui não é pra falar do evento, é pra falar de um amigo meu e parceiro de negócios, o Pedro Quintanilha, ele que criou junto com o Marcos Eduardo o projeto, o site Mentalidade Empreendedora, que tem ajudado em milhares de empreendedores em todo o país. E o Pedro, ele é um cara voltado pra resultado e estratégia. Eu tive a oportunidade de ver a palestra dele aqui, mais uma palestra dele aqui, eu ouvi a palestra dele no Afiliados Brasil e sempre, sempre que ele passa conteúdo pra mim, na hora eu já vou lá e aplico e tenho resultado. Por causa disso, porque ele ensina o que ele aplica. Ele não é simplesmente uma pessoa que estuda determinado tema e depois repassa o conteúdo. Ele aplica e depois vai lá, ensina, mostra o resultado que ele teve com aquilo. E é por isso que o marketing digital, na prática, vai trazer resultado pro seu negócio. Um abraço e até a próxima!